Hum, nessa madrugada, o Whindersson Nunes chamou a atenção de muitos usuários, muita gente que é seu fã e seu seguidor nas redes sociais. Ele postou várias fotos um tanto quanto sensuais lá no Twitter e muita gente questionou, você é gay ou você não é? O humorista brincou com muita gente e a gente foi fazer uma breve pesquisa no Google sobre esse tema. Ele já disse, dizia que gay não entrava no céu. Bom, as coisas mudam, eu não gostava de gay. Pois é, as coisas da vida de Whindersson Nunes mudou muito, ele agora aceita os gays normalmente, mas ele respondeu aos fãs que, bom, brincaram que ele é gay. Ele disse que eles não tem chance, os homens não tem chance. E aí, o que é que você acha? Tem ou não tem? Vlog social, tchau, tchau.